Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece, com certeza, seu parceiro de sempre, Biano Cavalari aparece com a Santíssima Trindade, se assorar junto ao apoio de vocês. Um abraço respeitoso aos rapazes, um beijo carinhoso às moças, com todo respeito, quanto à sua participação, mande os vídeos para quem precisa, por favor. Ficha interior de mãos, do mesmo lado onde continua. De maneira inesperada, também constatei na Praça 15 de Novembro, no centro de Ribeirão Preto, na Esplanada do Vila Ficha Teatro, Pedro II, houve uma competição esportiva, creio que uma corrida. Meu comentário, bom, enfim, apesar que tem o meu comentário. É, tipo uma mini meia maratona, meia maratona, algo assim. Sim, o pessoal colocou separações, não é fazendo propaganda, mas tinha lá os tipo balões, né? Lá tinha da Monster Energy Drink, Energy Drink no caso, da Coca-Cola, e tinha um outro nome lá. E o pessoal ir promovendo, no caso, um evento esportivo aí. Negou valor? Fique na bota, uou!